Os mandados se basearam em opiniões negativas feitas por pessoas sobre o Supremo Tribunal Federal e em ofensas à Corte. Ao invés de pegarem, capturarem pessoas avusas, que compartilham opiniões políticas judiciárias, ao invés disso, eu não entendo como os ministros do Supremo Tribunal Federal, será que eles são tão antiquados até nisso, não tem filho para falar, que eles precisam capturar, aprender, espero que façam isso o mais rápido possível, empresários que financiam e milícias digitais que propagam as fake news. Mas é interessante que eles não fizeram isso nas eleições. Aquela ministra Rosa Weber, com a cara mais deslavada, falava que era relativa a fake news, são relativas, nós temos um fascistóide na presidência, entre vários outros motivos de contextos sociais, políticos e judiciários, eleito por causa de fake news, é o tempo todo no WhatsApp. Eu tenho até vídeos sobre isso, minha gente. Tenho até vídeo que mostra isso muito bem. Vejam aqui, que me mandaram e eu guardei. Eles precisam atingir, não pessoas que estão escrevendo opiniões a respeito do Supremo Tribunal Federal, não. Isso desvela um autoritarismo. Tem que procurar quem é que financia isso, é o tempo todo. E quem é que propaga? Quem financia e quem propaga? Porque se vocês começarem a notar, a observar os nomes, eles são favoráveis à Lava Jato, eles são contra o Supremo Tribunal Federal, são de direita e de extrema direita, são favoráveis abertamente em relação ao Bolsonaro, são milícias digitais, milícias reais assassinos, contra as instituições, não é contra o Toffoli, contra o Pulha do Gilmar Mendes, não, contra as instituições, a favor, apologistas da ditadura. Então, isso tudo precisa ser bem colocado. É preciso ver quem financia e quem propaga. Mas isso já devia ter sido feito, cadê a ação sobre as fake news que está no Tribunal Superior Eleitoral? Espera-se uma resolução a respeito disso tudo. Porque essa resolução também contribui para se pensar totalmente como que se deu a eleição, a campanha eleitoral de um fascistóide mentiroso, fake news. É, o caos institucional no Brasil vinha antes, mas também representado pelo Lula preso, mas enfim, leiam isso aqui também, minha gente, eu não vou abrir nem ler, mas leiam. O lobista apoiador da Lava Jato que criou o factóide dos fake news russos na eleição de Trump, e que agora há um inquérito lá nos Estados Unidos que dá mais detalhes sobre isso. O Atlantic Consum tem ligações estreitas com a Lava Jato, faz lobby para grandes empresas e países suspeitos, e se jacta de ligações estreitas com vários procuradores gerais da América Latina, incluindo Rodrigo Janot, que faz parte de seu conselho. Aqui, a história que levantamos no ano passado. Bom, já é do ano passado isso. Mas enfim, este caos, este imbróglio institucional no Brasil, vamos ao centro da questão deste vídeo agora. Como introdução, este é um texto do Alfredo Atchier, desembargador, presidente da Academia Paulista de Direito, uma das vozes inteligentes e ponderadas da magistratura, que explica, determinar a cessação de publicação de reportagem tendente a causar dano a uma pessoa ou a instituição, não é censura, sobretudo se for a respeito de documento sigiloso como era. Então, eu vou deixar aqui para vocês lerem, porque eu não vou ler inteiro, mas podem congelar aí ou tirar um print para lerem. Agora, o Alexandre de Moraes já voltou atrás hoje, viu que houve uma repercussão muito negativa no jornalismo geral, porque pode abrir precedente, mas na verdade, o antagonista, que é do cineasta frustrado, ex-colonista da Veja, isso já diz muito, racista, xenofóbico, já se mostrou diversas vezes em relação ao Nordeste, mais do que neoliberal, tem se mostrado um bolsonarista explícito de extrema direita, e a revista Cruzoé servem a empírico, servem ao mercado. Lava Jato é instrumento dessa gente. E a Lava Jato vazou para eles, assim como sempre, sempre esses anos, cinco anos todos de Lava Jato vazando para a Globo, para atingir o povo manipulado, sobretudo a classe média manipulada, e para fins politiqueiros e eleitoreiros, sobretudo o Sérgio Moro, vaza informações para a Antagonista, a Globo e tal, para virem, sabe, com esse sensacionalismo, com esse populismo e sensacionalismo. William Wack, porque o meu último vídeo aqui foi justamente questionando como que um jornalista mercenário desse, pró-mercado, totalmente anti-nação, quem financia ele, né? Mas vejam, o Antagonista está sempre aqui, eu sempre tiro, mas está sempre aqui, por quê? Eu posso até bloquear, eu acho, mas eles têm essa força, estão no celular das pessoas, estão no site, estão no YouTube, eles, há empíricos da Betina, sabe, a famosa Betina de não sei quantos milhões, tudo mentira, é ela que financia essa gente, é pela entragem na cara, tentando regimentar o povo, classe média manipulada, fascista contra as instituições, e atingir o Estado, para quê? Um Estado cada vez mais neoliberal, e cujo a economia não seja politizada, essa que é a verdade. Bom, queridos amigos, dentro desta pândega, né, entre o Supremo Tribunal Federal, a Lava Jato, que eu chamo muitas vezes de Farsa Jato, e essa revista Cruzoé, e o site Antagonista, que são de extrema direita, e servem ao mercado, quem os financia é empíricos, e acho interessante, porque o Dias Toffoli, o presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, deu uma entrevista ao Valor, onde ele diz isso, tem que lembrar quem financia esses sites, a imprensa comprada. Agora, é muito interessante, porque o Supremo Tribunal Federal, permitiu esse tempo todo, as arbitrariedades da Lava Jato, deixou passar o golpite da Dilma, que só favoreceu, esses arbítulos inconstitucionais, deixou, não aceitou, por causa do voto de Minerva, da Carmen Lúcia, o habeas corpus do Lula, mas a despeito de Dilma e Lula, só agora, recentemente, bloquearam o fundo bilionário da Farsa Jato, e agiu aqui e ali, há uma arbitrariedade, só agora, que chega, por que só agora? por que só agora chega nas suas togas, chega na toga deles. Então, eles vêm desse movimento fascista, na sociedade, contra o Supremo Tribunal Federal, não é contra o Toffoli, contra o Gilmar Mendes e tal, é contra o Supremo Tribunal Federal, tem general, coronéis, contra o Supremo Tribunal Federal, por que? Porque não agiram antes, então eu lembrei disso aqui, e vem antes do colegiado atual, do Supremo Tribunal Federal, desde a Constituição de 88, esse país não pôs na cadeia quem torturou durante a ditadura, não destituiu, como a Argentina faz, o Chile faz, porque tiveram ditaduras, talvez mais sangrentas do que a nossa, mas a nossa foi tão autoritária ou repressiva, não fez, não agiu, não destituiu, não caçou um deputado como Bolsonaro, que vai na tribuna fazer apologia, tortura, ditadura, como fez contra a Dilma, Ustra, o horror de Dilma Rousseff, não, ele é o horror de todas as mulheres, ele mancha a reputação do exército, das forças armadas, mancha a história do país, um crápula daquele, então isso vai avançando, me lembrou essa capa aqui, não sei se é capa, é capa, não sei de qual jornal, mas isso vocês acham fácil, Lacerda convoca o povo para acabar com o Supremo Tribunal Federal, o Lacerda era um pulha, um matreiro, então ele foi apologista do golpe de 64, disse que era totalmente a favor, ele tinha antes como deputado um plano de educação neoliberal, e favoreceu a entrega do país, depois, quando ele se tornou crítico à repressão e ao entreguismo, tem vídeos aí, aqui no YouTube mesmo, que vocês podem procurar, ele quis fazer uma frente ampla com Juscelino e o João Goulart, uma frente ampla, para derrotar a ditadura e voltar a estabelecer uma democracia, uma república civil, mas foi morto, e parece que o Jango e o Juscelino já tem um sujeito que escreveu um livro, e tem documentos a respeito que deu entrevista para o Paulo Henrique Amorim, se vocês procurarem aí no Conversa Fiada, no canal do Conversa Fiada, que diz que os três foram mortos pela ditadura. Bom, então, o último fôlego da ditadura impedir a democracia e continuar. Então, essa entrevista do Toffoli, que também, em alguns momentos, completamente equivocado, em outros é melhor, por exemplo, agora ele liberou as entrevistas para o Lula dar. Ora, por que o Lula não pode falar? Se neste país, como o Maníaco do Parque, a Susana von Richthofen, podem, em cadeia nacional, por que não pode? Uma figura de expressão no cenário nacional e internacional, visitado por grandes intelectuais, ia ganhar a eleição se não fosse preso. mas esse antagonista é preciso ficar bem claro que, assim como a revista do Cruzoé, eles são de extrema direita, eles vão favorecendo esses protestos contra o Supremo Tribunal Federal a favor das arbitrariedades populistas da ultradireita, que é a Lava Jato. Dallagnol, fundamentalista evangélico, o Moro é um bolsonarista, e esse idiota tem que ser derrubado, o exército matou de uma forma irresponsável e diz isso. Bom, esse desgoverno, a gente tem que cair, não é possível, e estou preparando um vídeo depois deste, sobre a nova revolução, se vocês estão preparados para a nossa nova revolução de esquerda. Leiam também os textos do Nassif, mas o Supremo Tribunal Federal, ele tem a prerrogativa de fazer o que fez, não é censura, como a Globo também está fazendo, porque a Globo vai no rastro do poder econômico, o poder econômico usa a Lava Jato como instrumento, esta que é a verdade. combate à corrupção é muito mais embaixo, não é essa politização do judiciário que está ganhando o mundo, leiam aqui este texto do Nassif sobre isso. Mas, não leiam ou apenas observem criticamente a movimentação desse antagonista e da revista Cruzoé, eu já deixei aqui um vídeo que fala sobre isso, eles vivem, são pró-mercado contra a nação, eles apostam contra o Brasil. Então, é isso por enquanto, minha gente, e neste imbróglio todo, só para terminar, é preciso haver movimentos de redemocratização do judiciário e deixar bem claro que o papel da Lava Jato é um papel político no país e econômico. Toda a destruição nesses cinco anos de Lava Jato da indústria nacional, da entrega do pré-sal, a mediatização, a fulanização da política, tudo isso deve ser muito bem posto e esse Sérgio Moro canalha, bolsonarista, semi-analfabeto, com seu pacote anticrime, como até o Padilha que elogiava ele, deixou claro na Folha, escrevam na Folha, se vocês procurarem, ele favorece as milícias e o crime organizado, esse bolsonarista Sérgio Moro. Então é isso, fora Bolsonaro e vamos ver onde dá esse imbróglio judiciário todo, mas espera-se movimentos, esperamos movimentos de redemocratização e normalidade das instituições. mas para isso é preciso um movimento crítico e de ação contra esse mercantilismo que usa a extrema-direita como instrumento que está simulizado no antagonista, nas milícias digitais bolsonaristas que atacam e nesse patriotismo de Araque que vai nas ruas contra as instituições e no geral contra a esquerda fora Bolsonaro, fora Moura, novas eleições já. E se ligue aqui no meu próximo vídeo sobre a nova revolução, se você está preparado para a nova revolução. compensação para a nova revolução '. Obrigado.